Os usuários votaram e escolheram as melhores empresas aéreas e aeroportos do Brasil. É o prêmio Aviação Mais Brasil 2022. Pontualidade, acessibilidade, satisfação no atendimento e operações aeroportuárias. Esses foram alguns critérios avaliados pelos usuários na hora de escolher os melhores aeroportos do Brasil. Os vencedores receberam o prêmio Aviação Mais Brasil do Ministério da Infraestrutura. Ao todo, 50 mil viajantes foram ouvidos em uma pesquisa durante o ano passado e 17 premiações foram distribuídas em seis categorias. A empresa Azul Linhas Aéreas foi eleita a mais pontual e de mais qualidade e Florianópolis levou o prêmio de melhor aeroporto do país. O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a meritocracia é o caminho do sucesso e que o governo vai continuar investindo nos aeroportos brasileiros. O modo de transporte que tem o poder de conectar esse país é a aviação civil. E é por isso que nós investimos mais de um bilhão de reais através da Infraero e dos nossos aeroportos regionais nesses últimos três anos. E é por isso que nós estamos chamando e convocando o setor privado para participar dos nossos leinões de concessão. Fizemos a quinta rodada neste governo, a sexta rodada e agora vamos ter a sétima rodada de concessões.